Música É aqui! Achei o lugar! Manda, meu povo, venha! Esse é o lugar! E aqui é! Pode te ver, meu filho! Música Todo dia eu mando bem cedinho Bem cedinho, bem cedinho E vou logo tomando um cafezinho Um belo de um cafezinho A tapioca bem quentinha me esperando E meu bolinho de ep já tá cheirando A tapioca bem quentinha me esperando E meu bolinho de ep já tá cheirando Meu nordeste vem raiando Que delícia! Que delícia! Tô levando essa vida assim Sem malícia! Sem malícia! Com a seca aprendi Com o velho Chico me reergui É por isso que hoje a gente canta E assim os malícia manda Nossa vida já teve por um fio Mas nossa rima nunca se caiu Nossa vida já teve por um fio Mas nossa rima nunca se caiu Mas agora não fique amuado E se sente ao nosso lado Tenho certeza que irá se encantar Com essa história que vamos contar Do nosso lado você vai estar E com a gente vai viajar Senhoras e senhores! Realistas e sonhadores! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não se acanhe não! Venha ver tudo que tem de bom Lá no sertão! Hoje nós vamos contar pra vocês Uma história! Oxente e vilina! Mas que história? Concordo com você, Francisca! Nós não vieram aqui só pra cantar essa música Isso embora! Sim! Então Deus será isso mesmo, Amaro! E a gente? Que preguiça é essa? Vocês estão com pressa? É vergonha, é? Oxente! Que vocês estão tudo aí Falando em minha pessoa Sendo que eu Só tô aqui cumprindo o roteiro Do que foi passado pra nós Roteiro? Sim! O roteiro do teatro que Quitéria Deu pra mim ontem mesmo Ah! Que egos! Ah! E é quando eu digo eu Oh minha gente! Isso aqui é teatro! E no teatro nós podemos ser E contar o que nós quiser! A voz! Que eu! Sou Francisca Ribeiro Mais conhecida como Chiquinha da Cocada E eu quero ver Quem é que aqui agora Vai dizer que eu sou diferente! Sim! E outra! Como é que eu vou contar uma história Ou Quitéria? Se eu não sei nem como começa E nem como termina E outra! Eu não fiz esse negócio de teatro Minha vida é pouquinho! Poxa! A única história que eu sei contar É aquela que tem começo e nem fim É? Ai gente! Que eu já tô ficando cada vez mais confusa Oh! Minha gente! Não tem confusão nenhuma aqui Bora organizar nossas ideias tudo hein? Porque o povo ali esperando Ah! Que ideia! Que ideia! Que ideia! E aí! É que eu digo eu! Ô Severina! O roteiro que ele tem aqui Que a gente vai analisar ele todinho Dos pés na cabeça Um roteiro? Sim! Sim! E é? Oxi! Eu perdi o bendito do papelzinho Não! 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 Ô Severina! Se ela agora dependesse dessa água Que sai dos seus olhos tudinho Não tinha mais seca no sertão Não tinha mais Ouve a gente vai manter a calma Porque pra tudo tem um jeito nessa vida Só não tem jeito pra alguma coisa Pra quem bate com as botas, vice Então chame Chame o carrocero dos mortos Porque eu tô morrendo de morte Morrida Oxi! Perdemos a pista Perdemos nada Calma! Essa manaca daqui a pouco ele tá de volta Ele fica assim quando tá com muito medo ou preocupado Esse aqui eu conheço com a palma na minha mão Não sabe que dá azar pra ter morto Pode Chiquinha Vai! Acorde o menino E olha que velha Eu tenho certeza Que tu vai conseguir Uma solução pra essa conclusão Porque eu tô aqui ó Mentalizando E vai acontecer Cochiquinha Que se esse menino aqui bater a boca Eu bato a castinela Não fale desse jeito não Ai! Esse menino é como se fosse da família Ai, Eva! Que cheirinho de coco É o que? Oh, que égua! Ai, Eva, digo eu! Eu tenho a solução! E aí AAAAAAAA ÉI AAAAAAAA AAAA O que eu tinha que ter nadie Eu ia ter quem ele David Eu ia fazer isso aqui Eu ia dar isso aqui Esse aqui vai pra cá Ó, tá E aí A másculpa Passa! 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 Passa aí Essa aí Essa aí É Vou tirar isso aqui ó Esse aqui Eu quero saber se tem alguém aí que tá afim de uma história Pois eu tenho uma história que vai dar o que falar Francisca, após, tu vai ser a noiva A noiva tá aí pranto porque dessa vez, pra quebrar a tradição É o noivo que tá atrasado com o casório O noivo tá atrasado porque ficou desesperado com o casório E aí acabou por desmaiar Esse noivo é você, Amar É o quê? Isso A mãe da noiva, tá meia confusa Mas ela é conhecida na região como a feiticeira Tudo que ela deseja e proclama acontece num piscar de olhos Essa mãe é você, Civerinho O meu Isso Ah, sim Além de pai do noivo, tu vai ter outra profissão Ah, que bom, que Carroceiro de quem bate as botas Nossa, que bom Ei, vai ser coisa boa Acredito que tem coisa melhor do que o carroceiro de quem bate as botas Pra levar o meu Que vai estar quase fazendo falta lá do outro lado da cidade Mas é legal Já eu Vou ser a narradora O fio condutor dessa história Aqui, nesse pequeno espaço de cenas Eu tomarei muitas formas Pra que vocês aí do outro lado Possam viajar com a gente nessa história História que tem começo, meio e fim Eu gosto é assim Assim é Ô Chiquinha, vem cá Tem que saber alguma coisa pro seu personagem Você disse que a latinha era que chorar Então eu pensei que ela tem mudando Ah, tá tudo bem Uma coisa é um pouco menos Um pouco menos Um pouco menos Um pouco menos Mas tá bom, tá Gostei Sinto em verdade Legal Bacana Eu tava pensando em Que isso, Arraio? Espanhei isso, gente Viu? Ai, tá verdade Tá verdade Talvez pode ser um pouco menos Só quando eu tiver Amara um pouco? Amara um pouco Não tá ouvindo? Ah, não tá na cena de ensaio É ensaio É ensaio Olha, só desmaia quando eu tiver no roteiro E pode ser um pouco menos Pra não machucar ninguém Tá bom Tá bom, tá bom Certo É aqui agora Por causa da minha feitiçerinha Tô aqui Diga Olha que eu tô pensando Uma coisa assim Que é uma risada de uma feitiçerinha Uma coisa de ninguém mais Porque eu gosto Ah 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 Aí é meio cruxado de 71 Pode ser outra É muita coisa, né? É boa E se for uma coisa mais assim De dentro Ah 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 Isso é velho chefe É bom Já dá uma coisa de jeito Eu gostei 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 Ah 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 Eu gostei Nós vamos te contar um conto Pode acreditar Deixe de ser tonto Eu gostei Agora sou eu Agora sou eu Capoteiro Nosso palco é de arena Dentro dele é cena Fora dele é a coxinha Conta isso pra sua tia Agora posso? Agora posso? Agora posso? Muito obrigado Isso Vou sentir Não sentindo Venha pra cá Me desce sua mão Desce de lá que conversa Que a crimão do silêncio Shhh É uma promessa Vai chegar e desligar Vamo tudo concentrar Que o sinal já vai tocar E é 3 Pra começar 1 2 3 Uh Super Uh Minha gente, pra começar essa história, nós precisamos entender como aqueles pombinhos do casuário que eu falei se conheceram. Oxinho. Oxê, camarim, que eu pedi pra tu bater cara e contar até 10 e tu ficou mais de 30 minutos deitado de relógio contado. Oxê, Jiquinha, e não é que eu fiquei nervoso que era minha vez de bater cara e cabei desmaiando? Sei, tu ficou nervoso? É porque eu tô toda bonita hoje de cabelo bonitoso. Eu confesso que além de bonitoso, ele tá em um cheiro só, viu? É que manhã passou óleo de coco nele. Eu sou doida com um cheirinho de coco. Se ele, tu é doido, é nem fico. Tá com você. Oxê, calma, Chiquinha. Os dois estavam sempre juntos. Seus pais trabalhavam na lavoura todo dia. Amarinho só tinha seu painho, porque sua mãe faleceu assim que pariu o biquinho. Já Chiquinha morava com sua manhã, porque seu pai, se é que pode chamar um cabra desse de pai, fugiu quando soube que sua mãe tava bufunda. O que é que eu falei, companheiro Cício? Olha lá. O quê? Não tá vendo? Não, ali, homem. Onde? Oxê, a chuva, homem, que tá chegando pra lá pra essa terra tão seca. Ó, Severina, tudo não existe, não. Essa é coisa de feitiço aí, não é não? Tava o sol de rachar, mamona no meio. E agora, pra isso, as nuvens cheia de água. Ô, coisa boa. É, palavra de mãe não poder. Ainda mais uma mãe que criava sozinha, dia e noite, noite e dia, dá comida, dá educação, faz tudo. No cinto, ao final, tem poder. Olha, Seda, eu te ademiro muito, viu, Sê? Eu também. E é, é. Aham. Esse é o meu irmão, que você não tem o seu irmão, que eu não falei. Não, Sérgio, não, você não tá chorando de mim, mãe. A chuva, tá chorando de amor, tá chorando de amor. Tá chorando de amor, tá chorando de amor. Tá chorando de amor. Eu não faço só por tua manhã. Hã? Olha, eu confesso que o teu cabelinho de óleo de coco agora tá mais sedoso ainda. Pois, vambora, vambora, vambora sem apregar que a chuva tá vindo aí pra molhar a lavoura todinha. Vambora, tá aí. Bora, 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 a gente não tá chovendo isso aí. Vai, vai, vai. E todo dia era isso. O romance tava no ar. Por todos os lados. Vocês perceberam? Foi só eu. Então, que belo dia. Poxa, menina, por que aí tá aí tão amuado? Parece não ter que vir na sua bração. Pior que isso. Poxa, desembucha, homem. Se acalme, que quando me impressiona, cê sabe que aí que eu não falo bem, ela desmaia o quê? Então fale. Essa fazenda aqui mandou o meu bainho e a tua mãe embora. Não vai ter mais terra pra eles trabalharem, não. Ai, Eva, como assim? É isso mesmo, minha filha. Não tem trabalho mais pra gente aqui, não. Meu filho, faça as malas, nós vamos partir. Partir pra onde, bainho? Pra altas terras, nós vamos pro norte. E nós vamos pro sul, minha filha. Amanhã. Não tem mais nem menos, Chiquinha. Vamos embora de novo. Ai, Eva. Ai, Eva, digo eu. Mas que historinha mais triste. Bom, vamos ver se tem alguma surpresa esperando pela gente, né? E que dessa vez seja o vosso. Ei, espera que eu esqueci de marcar. Olha o que pariu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Olha o que pariu. Olha o que pariu. Olha o que pariu. Vai. O que é que tu tá marcando? Que marca só eu? Vai ser um pouco a marcar. Não, tem mais. Só eu sou eu. É um atrapalhado. 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 Ponto, meu filho. É aqui que nós vamos ficar, viu? Mas não se preocupe. Que logo, logo, Paiinho vai arranjar o trabalho. Eu não prometo. Eu confio em tu, Paiinho. Pode deixar que eu vou ajudar muito também e me tornar doutor, para te orgulhar. Eu não tenho vontade de se tornar doutor, não para me orgulhar. Você me dá muito orgulho sendo assim, meu filho. Visse? Foda-se! 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 A gente está engasgando, Paiinho. Não, mas não é assim. É que é isso, minha gel! O que está acontecendo aqui? Nós estamos dando um texto. Você falou assim, ó, aí... Sim, deu um texto. Não, gente. No teatro tem que ter emoção. Essa hora tem que ter emoção. O público tem que sentir você. Vocês têm que tocar. Tocar o público tem que se tocar. Uma coisa assim... Tocante! Tem que tocar. Tocante! 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 Eu sou outra maior que conhece que tu, paiho! Tu é da bancada! Paiinho! Mãe, eu devo estar muito olhada do senhor! Cuida de mim como ninguém! Cuidaria! A vida ainda vai ser muito boa contigo, meu filho! Você pode acreditar que a vida vai ser muito boa contigo, meu filho! Paiinho! Vai para a esquerda! Onde é essa risa? Olha aqui! Vai, vai. Pai, tecido, tecido, pai. Pai, tecido, menino. Quer que me matasse? Pegou, pegou. Você se lembra que ela falou que a gente tem que entrar, que os meninos falaram, né? Que a gente tem que entrar no exagerado. Tudo é muito exagerado. É muito, tudo é muito, é mudando, é uma coisa grande. Então vamos que nós vamos arrasar, que ela não vai pisar nem fim da nossa cena de novo. Vambora! É aqui, minha filha. Maia! Maia! Deixa eu puxar minha saia, dona. Maia! O que mais é de nós, nesse lugar que nós nunca vimos antes? Maia! Minha filha, tua mãe sabe das coisas. Me diga, em todos esses anos que tu tem, tu já viu sua mãinha se decepcionar? Não ganha! Não ganha! Não ganha! O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? Tudo mandou exagerar. Ela já entrou exagerou. Minha gente, é pra ter sentimento, é pra ter coração, é pra ir emocional. Vamos refazer isso. É mais sentimento. Eu quero sentimento. Eu quero que o público sinta. Agora... Não. É outra proposta. É outra proposta. Outra proposta. Ela falou que era pra ajudar. É. Agora não. Agora tem sentimento. É ouvindo. Oxe. Vamos lá, meu filho. É aqui, minha filha. É aqui mesmo. Cochinha de manhã. O que vai ser de nós, desse lugar que nós nunca vimos antes? Minha filha, tua mãe sabe das coisas. E outra. Me diga. Em todos esses anos que você tem, você já viu a sua manhinha lhe decepcionar? Não, mãe. Pois pronto. Confie que eu sei o que eu estou fazendo, minha filha. Agora sente ali. Sente. Vamos. Se sente bem aqui que eu vou passar aquele olhinho de coco. Tu gosta do teu cabelo. Ai, eu gosto. Mãe, eu gosto. Mas a Marinha gostava ainda mais que eu. Agora sim. Agora sim. É de encher os olhos d'água, não é? Mas segura a emoção aí. Tem muita pedra pra rolar nessa trama, vice. O tempo foi passando. 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 E uma coisa. Essas quatro figurinhas da nossa narrativa não se esqueceram. A memória. Amarinho e Chiquinha começaram a trocar a carta de amor. E no meio dessas carícias manuscritas, eles contavam um pouco como estava do lado norte. E contavam um pouco como estava do lado sul, desse nordeste gigante que separou os enamorados. Minha cocada. Não, não é cocada não. Meu docinho. Meu olhinho de coco. Não, meu docinhozão. Mais jovem, mais jovem. Meu olhinho de coco. biomCuaca. Ahhhh. Por ali tudo bem. Um. 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 Ele é carroceiro dos mortos Diz Ele pega os mortos onde morrem E carrega Até onde os mortos é enterrado A sete pão do chão Oxi Oxente Meu irmão Ardinho Para de escrever a carta no meio, foi? Desmaiei Desmaiei sim, escrevendo esse relato Que me arrepia Do dedão do pé Até o pãozinho de cabelo Oxente Olha que aqui Na cidadezinha Onde nós está agora Mãe É a atração Ela trabalha Junto com o doutor e com as doutoras Ela é quase como uma espécie de enfermeira Mas aqui na cidade Todo mundo se engraçou Foi com as previsões dela Tu se lembra? Oxi Que quando Ela olhava para o céu E falava que ia chover Pum Na mesma hora que chovia Olha Toco é muita saudade Assinado Teu olhinho de coco Carreira Pois é claro Que eu me alembro Confesso Que me segurei Para não desmaiar agora Mas por acaso A tua maninha Está adivinhando O que as pessoas Ficam adoecidas É? Oxente É claro que não Mãinha Sai à frente da ciência Ela fica sabendo Tudo o que vai acontecer Antes mesmo O dia acontecer Tua maninha Bem que podia Imaginar Imaginar não Desejar Que o dia Nós tivesse Tudo Juntinho De novo Ponto de final Ai Meu desmaiado Mais desmaiado Lindo Do mundo Todo Hum Eu espero sim Que mãe Eu deseje Em breve Que nós Tudo se ajunte Visse Um cheiro Hum 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 E é isso Os jovem Pompinhos Só tu imaginava Que os Vem Pompos Também Estavam trocando Confidências Pela capinha Meu querido Cis Cis Bem Por aqui Eu Estou Trabalhando Com Com Área médica E Estou Me dando Muito Estou Bem Minha Mandigueta Nossa que Paz Não Por isso Minha Urubaca Minha 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 Feitiçerinha Minha Feitiçerinha Por aqui Vai tudo bem Apesar de não ter o seu cheiro O lugar Ter sido bem generoso Eu Estou Estou Serviçando Com Tifu Não Não Se não Eu Estou Serviçando Um Eu Estou Serviçando Com Transportadora De coisas Parecidas E Podres Fico Feliz E Triste Ao mesmo tempo Porque Nossas Crianças Eram Muito Apegadas E Ver Eles Assim Separados Me Corta O Coração Ai Que não fale Uma coisa Dessa Porque Só de Falar Já me Enche De lágrima Os olhos Amarinho Não Para de Falar De Chiquinha Ele Até Aprendeu A fazer O tal Do óleo De coco Que tu Passava Na pequena E que agora Ele passa Na meu Cabelo Bem Quando Vejo O menino Taca As narinas No meu Cagote Só Para levar O cheirinho Dela E E Chiquinha Que Vai Comigo No Hospital Para ver Os doentes Desmaiando E Quando Eu Estou De folga Ela Prende A Respiração E Quando Eu Vejo Ela Está Estirada No Meio Da Sala Roxinha Mas Mas Aí Eu Dou Um Sacolejo Nela E Está Berto E Ela Se Acorda Sim Sim Os jovens Pombinhos Estavam cada vez mais ficando forte Ao Santo Polo Crescendo E os velhos Pombos Cada vez mais acostumados com as suas rotinas e com suas novas profissões Põe Simbora menino Vamos que a gente tem muito civismo Pega a mala ali Pega a mala ali Pega a mala ali Que a gente vai ter que dar coisa pra fazer ainda Que paiinho Que O cacho com uma bigorna aqui dentro Não estou conseguindo levantar não Pega a mala ali Não estou com frescuna não Pai Olha aí Ô menino abestado Então pega essa daqui que eu pego essa Pega essa daqui Você vai pegar essa daí Ah não Não vai me dizer Acorda Menina Acabei de pegar essa mala Mas que feijão é esse que tu está comendo Que eu não estou com a cena não Ô pai Não estou nem certo lugar Ah Ô menino abestado O cacho que eu pego Olha Olha Eu não sei Eu não sei O cacho Acorda Eu acho que eu vim pra você realizar Pai... Pai não tá acontecendo não Ô meu irmão! Peraí! Tem que ter matemática! Ô Peraída! Tem carta! Tem carta seus meninos! Tem carfinha! Mas cadê ela? O que tem que entrar é depois É depois... Eu entro assim, ela assim Como é que vai acontecer? O que tem que entrar hoje? Ô menina! Onde é que tu tava que eu tenho que entrar é depois de tu! Não! Eu sou minha tua mãe E tu tem que me respeitar! Entendeu? Vai fazer o que eu quiser! Vai pegar essa mala agora! E ainda me lasco! Pois agora tu vai sair primeiro E eu vou depois! Oxe! 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 E cadê meu chapéu? Que tava bem aqui! Eita que eu não vou aparecer desse jeito que o povo me vê não! Cadê? Olha só! Mas, ô menino apestado, me passa o chapéu pra cá, menino. O que você tá fazendo com esse daí na sua casa? Me dá aqui, me dá, menino. Ô, mas o que tu fez com o meu chapéu, filho de cabrinho? Olha só pra acabar o patinho com ele. Oxe, painho, é que quando eu abri o buracinho, o ar passa direto e o olhinho de corpo vem direto no meu nariz. A única coisa que vai no seu nariz é bem forte e você não sai da minha frente agora. Pois não, Paulinho, tô na sua beirada agora. Menina abestada, não tá com a cabeça, olha umas coisas que eu não consigo acreditar. Eu tô falando, tem cartinha, me esperem. Me esperem que eu tenha uma cartinha com vocês. Ô, 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 Chiquinha, o que é que tu tá fazendo, hein? Esperem, agora tô me posando com você. Ah, mas não tô... Não. Esse... Menino... Bora. Levanta daí, acorde! Oxe, a maninha sua. Que amare, tu deixa-te aberta, menino, que você é bonita. Não tô doida que nem aquele menino, não. Vambora, menina, vambora, vambora! Levanta daí! Tome, lógico, mas sua peça! Vambora, vambora! Vambora. Essa menina, eu disse que vi a carta toda hora de linda e corre pra lá e corre pra lá. Ei! Que que é isso, meu filho? Desculpa. Que dedo forte. Me diga, é você que é a carteira. Sou. Então, eu tenho aqui um prazer da comida pra você entregar. Surpresa, viu? Surpresa? Vou deixar. Você sabe pra quem, né? Quer dizer, pra quem? Eu não sei o que eu tenho. Ah, Chiquinha! Tudo bem, Chiquinha? Não tem mais agora não, Chiquinha. Essa é a papai da mamãe. Chiquinha, eu acho que essa aqui é pra você, viu? É. É pra você. Encomenda. Encomenda, meu amor. Chegou com a sua carteira, Lila. Chegou pra você. É pra você. Mentira. Olha! Agora eu sou campainha, todo mundo da dedo aqui. Poxa, essa é a minha carteira. Sou eu, sou eu. Coisa de uma encomenda muito importante. É só sim. Maravilhosa. Já pesou pra ser sedentos? Não. Vamos pesar. Eita! Tá bizarrada, hein? Olha aqui. Oxe, tu. Não, mas se engana. Tu já sabe pra quem é, não é? Já sei. Aquela pessoa importante. Aquela pessoa bonita. Ahn. Chegou. Aquela pessoa. Eu sei. Claro que eu sei. Eu sei de tudo, não é? Pois entregue direito. Tá me ouvindo? Não. Não aqui era isso. Quer que lhe perguntei? Não. 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 Mas de novo esses dedos pesados aqui. É que eu tá recolhendo. Vem pra se encolher. Esses dedos aqui no meu ombro. É uma dedada. É uma dedada aqui no meu ombro. Vai ficar me machucando. Isso. Isso ruim. Esse cabelo. Oxe. Meu desmaiadinho. Mais desmaiado do mundo. Desmão de pacote misterioso. O que é que será? Ahn. Deixa eu ver. Ahn. Eu amo mesmo. O meu desmaiadinho. Mais desmaiado do mundo. Tá me pedindo em casamento. Ahn. Maia. Maia. Tofim vai casar. Maia. Arreá. Arreágua. Digo eu. Eu troquei a bola. Foi tudo. Esse pacote. Foi Ciso que tinha enviado pra Severina. Depois foi pra Chiquinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é que eu posso fazer? Tá feito. Não dá pra desfazer. Ô, gente. Eu vou fazer o que? Vamos ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Maia. Maia. Ô, gente, menina. Que escândalo é esse? Maia. Veja só. Que a Marinho me mandou esse pacote misterioso. E dentro dele, um cinza de anel de coco. E mesmo sem o remessente, o endereço é de lá de onde a Marinho Marte e o Ciso moram. Então, é claro que é dele porra que a Marinho. Amado, meu cabelo com cheirinho de óleo de coco. Eu vejo que era caí de mim. Maia. A sua filha vai casar. 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 Oh, mas que coisa mais maravilhosa. Mas, gente, agora eu fiquei aqui pensando. É muita coincidência. Eu insisto combinar de se mandar uns presentes em surpresa. E agora, Chiquinha, recebe um presente também. Agora eu fiquei toda confusa. Arriegua. Arriegua, digo eu. Mas que confusão da peste. Será que essa história ainda vai ter um finalzinho feliz? Confesso que eu, como fio condutor, não tô sabendo onde vai estar. Agora, eu e tu, tu e eu, vamos ter de aguentar. O pacote é grande. Oxinha, Marinho, que te acha que pacote misterioso é esse? Olha, Paiinho, eu não sei ainda porque eu não abri, né? Eu não consigo enxergar através das coisas ainda. Mas, olha, tá interessado aqui, ó, no mesmo lugar onde a Fia Severina e a Chiquinha estão habitando. Não, mas como é que tu sabe que o endereço é de lá? Sabe o que é, Paiinho? É que há uns tempos atrás, chegou uma cartinha de lá e aí eu e o Chiquinha estamos trocando umas cartinhas desde então. Um Chiquinha, que eu também recebi uma cartinha de Severina, sem nem ela saber meu endereço. E agora que eu fui perceber isso, que diástico de mistério é esse que eu tô rondando aqui? Que eu, mas Severina, combinou de trocar uma surpresa, mas quem recebe a surpresa é a Marinho. Vai, Paiinho, olha logo esse pacote que eu já tô ficando agoniado. Se acalme, que o pacote é meu. Calma. Já vou abrir. Não me pressione, não. Corte aí! Eu vou largar. Rasgue de uma vez! Olha, Paiinho, eu queria... Oxe, o pacotinho é bonito. Mas eu quero saber do pacote, eu quero entender. Olha, Paiinho! É um terno bonito! Que beleza! Olha, Paiinho, o terno que eu ganhei! Oxe, Paiinho, tem até uma cartinha. Deve ser dela, ó. Tá cheio de fogo, não. Mãe, você queria. Oxe, Paiinho! É de Severina, olha. Tá escrito aqui. Vista! Tu vai precisar usar um desse. Oxe, Paiinho, eu vou precisar usar um terno que é maior que eu. Eterno de defunto, Paiinho. Eu já tô até de gravata. Olha, Paiinho, eu vou morrer. Aqueles olhos esburgrados da Severina. Tá vendo que eu vou ser o próximo a bater a foda, Paiinho? Que besteira! Que foi? Ah, e agora? Paiinho! É agora! É meu único nem maio, Paiinho! Paiinho! É só meu menino! Olha que tu tá desmaiando! Sim! Mas aqui a luz vai atrapalhar, Paiinho. Vai atrapalhar, Paiinho. Mas ali não pare, Paiinho! Paiinho, Paiinho, como é que tá a cara do câmera? Mais ou menos. Tá bom? Aqui, isso! Pronto, Paiinho, eu vou desmaiar, Paiinho, 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 Paiinho! Achei que o menino desmaiou! E agora o que é que eu faço com o menino assim? Já sei! Severina! Sim, Severina! Ela que trabalha com o doutor e a doutora! Ela, sim, pode me ajudar com o meu filhinho querido! Agora, Paiinho, eu pra esse nordeste, levando meu menino no colo! Ai, agora que sim! Cadê? Paiinho, no colinho o senhor tá exagerando, né? Acabei de almoçar. Então, faz o seguinte, Paiinho. Pega, por favor, pra que tu firmar do lado de lá, porque vai ser difícil. Licença poética! Não é? Não é? A gente pode usar esses negócios aí, né? Paiinho! Aqui! Me dá essa aqui! Exatamente! Pai, agora! Ai! Meu filho! Tô desmaiado, tô desmaiado! Tô desmaiado, tô desmaiado! Calma, Paiinho! Poxa, não tá acertando, não! Ai, égua! Ai, égua, digo eu! Eu entreguei o pacote errado uma vez e me senti na obrigação de fazer de novo. Esse pacote severina, tinha mandado vaciço. Eu fui lá e dei a maninho. Ai, eu acho que piorei a situação. E agora o que eu vou fazer? Não tem mais jeito não, ô gente! tenta ir quente! aqui! Ah! Encode você, a graça fica! Maria! Estariado em cima de novo. Esqueci o principal Agora sim Ah, meu filho Situação é essa Bora cuidar com esse menino Que sobe tão difícil Bora menino, bora Cada coisa que eu tenho que passar no dia mesmo Vê, meu filho, vê Oh, que situação, que difícil Nada mais acontece Severina Oh, Severina Severina, onde é que tu tá? Oh, meu filho Tem que espalhe te ajudar Severina Menino Tá toda capaz de destruir Só mais grande coisa Que situação de meu filho Tente aqui Severina Oh, Severina Deixa aí Vem Severina O menino desmaiou-se Severina Oxe, meu menino Amarinho Sim Cícero Oxe, que meu desmaiadinho tá desmaiado é Oxe, que cheirinho de coco Chiquinha Oxe, me belisco pra ver se é verdade Tá bom Mãe, não era pra ver se é verdade Não era pra ver se é verdade Feliz que o teu amor não dói não E é? É Oxe, que o remédio que meu filhinho precisava era do cheirinho de coco de Chiquinha E tu, homem Vieste aqui pro hospital a procura de quê? Oxe, através da minha surpresa que não chegou O presente que eu mandei O anel Eu pedi de casamento E eu te mandei um terno pra casar comigo Oxe, que o anel tá no tempo de Chiquinha E o terno quem tá vestindo é amarinho Oxe, que... Arriego Arriego ali com eu, minha gente O eu que causei essa confusão toda, vice Eu acho que eu não treinei bem assim O papel de carteira Mas teve um papel que eu ensaiei direitinho, vice Uau! O de casamenteira Especialista em casamento duplo Bora? Então bora pra outro altarzinho aqui Boa! A gente vai embora 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 E esse casamento vai ser muito lindo Em que eu vou juntar O amor de Severina com Ciso E de Amarinho com Francisca E assim eu consagro Os casais E os felizes para sempre Viva os doidos! Viva! Eu sou a fé de Severina A força de Cissel O amor de Chiquinha E a vontade de viver de Amarinho Eu sou o destino E tô aqui pra dizer que nosso povo é assim É assim porque sim E se não fosse assim Não seria o meu Nordeste Ouviu bem? Cabra da peste Abre e vega Lá no início nós não acreditava Que essa história fosse contada Lá no início nós não acreditava Que essa história fosse contada Pois agora cá estamos Todos artistas, todos artistas Pra que você do outro lado Assista, assista Isso tudo aconteceu Posso lhe garantir Pra fazer todo mundo sorrir Pra fazer todo mundo sorrir Se você não acreditou Sinto muito, meu senhor O teatro nesse mundo existe Pois sem ele ninguém resiste É cada paulada que o mundo te dá Uma hora tu precisa relaxar É cada paulada que o mundo te dá Uma hora tu precisa relaxar Nós artista vai enfrentar qualquer uma Pra que a arte não se suma Já vamos terminar se acalma Mas por favor antes uma salva de palma Mas por favor antes uma salva de palma Mas por favor antes uma salva de palma E aí 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 E aí